Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você E eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem, até que nem Até que nem, todo exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar